É o carnaval de Artigas, o melhor carnaval do país. Mais alto, o pessoal da plateia pode bater na palminha da mão e vai. Tchau! Tchau! Doblemente contento porque depois do passe do ano passado por o tema da pandemia não se pôde realizar e hoje se está fazendo o lançamento do carnaval 2022, aqui no Passeo dos Niños, uma plaza que a gente vê repleta, mas não só hoje, mas de fim de semana, com um grande gosto em um lugar estratégico da cidade. A verdade é que muito contento. O outro dia anunciou o diretor general 100% do foro, sempre e quando a pandemia o permita. Sempre e quando a pandemia o permita, e estivemos falando com a gente do SECOET, se vai exigir o certificado de acumulación na entrada, que é o que corresponde. É uma fiesta muito significativa para nós como representantes de todas as escolas. Hoje damos o ponto a pé inicial ao que é o carnaval 2022 na cidade de Artigas, com um marco espetacular de gente, como se pode apreciar. A verdade é o que nos dá força e motivo para seguir trabalhando e contentos, depois de uma pandemia, que a nossa cidade possa nos engordar e fazer um bom desfile para que toda a gente da região venha a disfrutá-lo, já que vamos ser únicos. A verdade é que a gente de Artigas é espetacular, como nos brindamos a os visitantes de outros departamentos, de outras cidades, assim que os esperamos, venham, não se vão arrepentir e lhes asseguramos o melhor carnaval de toda a história de Artigas. É a minha situação, uma desolação, sou como um abril, com a minha propriedade, o brilhante do sol, e não vai terminar.